No Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui no Ligação Total, agora 8h42. E olha só, gente, ontem estava conversando sobre um assunto que, e não, eu não conseguia lembrar, do nome daquelas pessoas que são contratadas, vejam vocês, essas pessoas que são contratadas para chorar em velórios. Sim, isto é uma profissão e ela existe. E aí eu pesquisando lá na internet, encontrei então o nome carpideira, né? Não é comum aqui no Sul, mas é mais para o norte do país, é muito comum contratar as carpideiras. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu procurei aqui e no Diário Gaúcho, para quem já leu o Diário Gaúcho, viu essa reportagem, mas para quem não costuma ler, eles fizeram uma reportagem sobre as 10 profissões bizarras que você provavelmente não conhecia. Pode até ser estranho, mas tem muito trabalho rentável por aí. Você já imaginou ser um degustador de ração para cachorros? Pois é, isto é uma profissão. Ou ser contratado, como eu falei, para chorar num funeral? Pois é, são profissões que existem. E aí um site norte-americano lá, Business Insider, listou alguns trabalhos estranhos que você provavelmente não sabia da existência. Vamos ao primeiro. Segunda profissão, madrinha por encomenda. Bom, nos Estados Unidos, há uma empresa especializada em oferecer madrinhas de casamento. Aí tem um site lá, né, que disponibiliza uma dama de honra, a Paisana, por até 7.600 reais. Que tal, hein? Terceira profissão, participante de funerais. Era o que eu falei, né? Por aproximadamente duas horas, o contratado participa e chora durante o velório. É uma empresa aí, aí fala de uma empresa da Inglaterra lá, que aluga choros, exatamente. E cobra quase 300 reais pelo serviço. No Brasil, então, que eu falei, essa profissão é chamada de carpideira. Essas mulheres, né, na verdade, são chamadas de carpideira. São as mulheres contratadas aí para chorar em velórios. Quarta profissão, instrutores de surf para cachorros. Pois é, sim, isso mesmo, você pode aprender a surfar junto com o seu cachorro. Ou, se preferir, o profissional, pode ensinar apenas o seu animalzinho a surfar. Quinta profissão, testadores de loções para o rosto. Esses profissionais emprestam o rosto para julgar a eficácia de produtos de limpeza facial, até mesmo lâminas de barbear. Pois é, e eles ganham, em média, 95 reais por hora de trabalho. Sexta profissão, essa é inacreditável. A conchinha profissional. Estou falando de conchinha, assim, sabe quando a gente usa a expressão de dormir de conchinha? Pois é. Essas pessoas cobram até 300 reais por hora para abraçar o cliente e deixá-lo dormir em um ambiente aconchegante. Especialistas advertem, porém, que esse trabalho vem com uma boa cota de cargas emocionais. Profissionais, sinceramente. Esse aqui, então, é espetacular. O sétimo, avaliador de hálito. Pois é, é uma profissão também. O trabalho consiste em testar o hálito de pessoas após o consumo de balas de hortelã, creme dental ou enxaguantes. Os profissionais avaliam a eficácia desses produtos e oferecem um feedback aos fabricantes. Oitava profissão, degustador de ração. Sim, essa profissão existe. Esses prestadores de serviços são contratados por empresas de ração para testar a qualidade do alimento. Nona profissão. Guardador de lugar em fila. Sim, gente. Os guardadores de lugar em fila costumam cobrar para fazer algo que a maioria das pessoas detesta, que é esperar. E nos Estados Unidos, eles cobram até 3.800 reais, vamos ser já passados para reais, né? Para ficar em uma fila por até uma semana, hein? Que tal? E a décima profissão aqui é escritor de sortilégio. Pois é, eu também não sabia o que era sortilégio. As mensagenzinhas, aquelas deixadas dentro de biscoitos da sorte, são escritas por profissionais que cobram 150 mil reais por ano. É, as fábricas que produzem esses biscoitos contratam escritores freelancers, espirituosos e com muita inspiração para fazer esse trabalho. Tá aí a nossa fonte, é o Diário Gaúcho. Gente, quanta profissão que não tem. Parece não ter cabimento, mas tá aí, né? É aquela velha história, né? Quem quer trabalhar, arruma um jeito, né? Muito bem, a nossa mensagem do dia, você sabe, que está aqui na parceria com a La Fiore Estética e Cosméticos. Na rua João Ruxo, esquina Pedro Noll, no centro de Feliz. Ligue ou chame no WhatsApp 99510 4304. No Instagram, busque La Fiore Feliz. Nossa parceira aqui na mensagem do dia. No Ligação Total, mensagem do dia.